Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 75, hoje vamos falar de música, vamos falar de rock, de cinema, tenho aqui uma galera muito foda, uma galera do rock, tem aqui do meu lado esquerdo, Vitor Cutrali, meu brother. E aí galera, o Vitor da Vibe, da Vibe Loca, ou Loca né, a gente ainda não decidiu direito isso, e vocalista da banda Antrum também. Ó aí, preparado? Primeira vez aqui no Plugado, obrigado, prazer por estar aqui. Cara, e tenho aqui do meu lado direito, Jimmy London, vocal pesado, ele que é multifunções, é do cinema, é do rock, cara é muita coisa né, salve Jimmy. Irmãozão, primeiro obrigado por me chamarem aqui, adoro falar, adoro podcast, que não tem hora pra terminar, posso falar as bobagens que eu quiser, se quiser depois corta, foda-se, eu não vou ficar sabendo. Eu faço bastante coisa irmão, isso, isso eu acho que vem do lance que eu aprendi lá no início da minha vida de artista, que é, que a gente tem que agarrar as oportunidades. Eu acabei de sair da, eu tava fazendo, tava tendo uma conversa agora na rádio, e aí era todo mundo que vai tocar no Angra Fest né, então tava eu, tava o Leandro, vocalista do Viper, tava a vocalista da Malvada também. Ela contou a história que foi a seguinte, eu achei foda assim, meio que chorei, ela já era amiga do Rafa, Bittencourt, que tinha ido lá no podcast dele. No Amplifica. É, aí por acaso ela foi num show de uns amigos, assisti mesmo em outra cidade, ela mandou ali um, qual é Rafa, tô aqui, não sei o que, ele falou, tá aí? Pô, vem cantar uma música aqui com a gente, no show, e ela chegou e falou, peraí bicho, eu não sei a música, eu não sei o que, e o cara, ah, então deixa, a gente vê outra vez, ela falou, não, deixa o caralho. Saiu correndo, arrumou um fone, ficou duas horas ouvindo a música ali ininterruptamente, e foi lá, cantou a música, fez o show, fez a participação com os caras, e aí os caras chamaram o Malvada pra tocar no festival deles agora, sabe, em algumas datas, quer dizer. Começou uma relação. Bicho, oportunidade passa, e passa que nem o caminhão da Coca-Cola no Natal, né, todo aceso, e aí tem uns babacas que ficam sentadinhos falando, puxa, mas eu não tenho uma chance, cara, lá passa, irmão, mas tu tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. É que a galera acha que a oportunidade vai chegar embaladinha, né? É, no dia que ele tiver, porra, no dia que ele decorou a letra, no dia que ele tá bem disposto, meu irmão, não é isso, né? Então, essas coisas vão pingando e, pô, vou aproveitando, e isso antes de fazer coisa nova também é muito especial. Eu acho que aí é o remédio de manter a cabeça, não é jovem, né, mas manter a cabeça bem... Ativa, né? É, engraxada, né, funcionando bem assim, porque... Bem ou mal, irmão, o que eu faço enquanto vocalista, eu já faço há 30 anos. Enjoa, né? Não, e é impossível eu não chegar, querendo ou não, numa certa fórmula. É claro que em algum momento eu vou ficar confortável fazendo aquilo. Então, se eu não for, mesmo, aparecendo umas coisas novas pra eu ir aprendendo e botar a cabeça pra funcionar e somar de novo 2 mais 2, chegar no 4 de novo e falar, ah, fodeu, né? Então, porra, por exemplo, aí comecei a atuar, e no que eu comecei a atuar eu falei, cara, esse lance é muito legal, porra, muito maneiro, gostei muito, vou estudar essa porra, vou fazer direito, como é que é essa parada, como é que estuda, como é que faz, aí vai aprendendo de novo. Eu ouvi você falar que dá o mesmo tesão de que tá num palco. Cara, dá. É totalmente diferente e é muito parecido, é doido. É, até isso daí é uma grande questão, né, porque assim, o artista, o músico, né, de vez em quando, ele pode ser até mais introvertido, né, mais, de repente até tímido, mas ele se transforma no palco. E a preparação tanto pro teatro ou pro cinema da atuação é justamente desconstruir a pessoa antes de colocar ela, né, atrás das câmeras e tal. E eu queria até entender como é que isso funciona pra você, tá ligado? Porque assim, a gente conhece o Jimmy Ogro do palco em cima detonando, né, agora como é que é essa coisa mais interna, assim? Da sutileza. Cara, eu acho que esse é o caso onde os dois têm a ver, tanto ser vocalista quanto atuar, porque eu, pelo menos, escolhi um jeito de trabalhar que é muito instintivo. Tanto sendo músico quanto sendo ator, eu realmente gosto de, né, obviamente, já entendi os objetivos, né, da personagem, já entendi de onde é que ele tá vindo, pra onde é que ele tá indo, mas eu gosto muito de entrar na cena vindo de algum lugar, é óbvio, mas dali pra dentro da cena tem várias técnicas diferentes, né? Eu fui entender isso e, porra, fiquei muito amarradão em saber isso, mas tem lá a técnica do mais, né, que é mais ou menos isso. Você entra na cena, mas você conversa. Você tá vivendo verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias. Então, se eu tô numa cena e eu tô conversando contigo, do jeito que você me respondeu um texto, eu vou responder pra você outra parada. O texto eu vou dar, mas as intenções, elas não são aquelas intenções que vêm em negrito do lado do texto falando chocado, saca? Você conversa com a pessoa de verdade. Que eu acho que é um jeito muito legal, tem vários jeitos de atuar, mas o que eu curto é esse. E aí você, tipo, tu dá uma zerada no que você é, você entra naquele lance, porra, muito ligado, muito atento, naquele momento ali que você tá vivendo, pra poder, porra, tá fazendo isso daqui e conversar com alguém, só que é uma atuação. E aquelas palavras que você tá falando são as de outra pessoa, mas que você sabe e você fala como uma pessoa de verdade. E eu faço isso muito com a música também. Eu tenho esse lance de subir no palco e, quando eu tô desconfortável, qualquer coisa aconteceu, minha cabeça não tá lá, tudo que acontece, eu sempre me faço a mesma proposta. Subo no palco e falo, meu irmão, ouve a música. Ouve a música e vai, sacou? Então, esse é o lance dos dois, eu acho que é muito semelhante. Até porque suas letras, assim, é... Isso é muito engraçado também, porque puxa outros assuntos, né, sobre o rock cantado em português, porque, ainda mais, né, no caso das suas composições, existe um storytelling ali. Não é simplesmente, sei lá, o sol estava radiante e tudo mais, né? Ou estou apaixonado, ou qualquer coisa. É, entendeu? Por exemplo, aquelas situações de bar, né, tem todo... Ela roubou o meu caminho. É, não, mas tem toda essa... Como é que chama? É uma... Como se fosse, assim, uma cultura própria que o Matanza construiu, né? Que eu acho animal. É, então, e eu queria entender isso também. Aí, como é que funciona, por exemplo, que você disse, né? Pô, tem dia que, cara, você tem que subir no palco e encarnar o personagem, né? E aí, como é que é essa chavinha? Porque eu acho que todo artista tem essa parada da chave, né? Ligou, vai, tá ligado? Pode ser no dia da tristeza, pode ser. São duas coisas, né? São duas coisas. Às vezes é só tirar o pino da granada, né? Muita gente fala, pô, mas é uma persona. Eu falo, cara, não tem nada que eu fale em cima do palco que eu não pense de verdade. Óbvio que eu já falei muita merda, mas são as coisas que eu acho que são engraçadas. Quando eu falo aquelas merdas bizarras, eu realmente acho que eu estou fazendo uma piada. Espero que as pessoas entendam. Espero. Mas o lance é... O dia estranho... Eu gosto muito do que eu faço. Eu confesso que eu tenho poucos dias estranhos, assim, de não querer estar ali. Você é o cara mais constante. Eu tenho dias cansados. Muitos dias cansados, né? Tem muitos dias onde eu estou cansado. Isso é foda. É difícil mesmo, mas a gente aprende também a lidar com isso. Mas eu já tive momentos na vida muito complicados, sabe? De estar passando por momentos muito bravos na vida, pô, de perder familiar, de coisa muito brava. E ainda assim, pô, vai pra estrada, sabe? Da própria pessoa, fala pra você, vai, cara. Você está aqui o tempo todo. Vai, você precisa ir. Você precisa sair daqui um pouco. E aí, como é que sobe no palco, sabe? Como é que fala certas coisas? Esses momentos aí são os mais difíceis. Na verdade, fazer o show rola, porque o show é música. E a música, mesmo que às vezes você esteja falando uma parada que diz X ou Y, você está fazendo uma melodia com a voz e tocando um determinado ritmo e aquilo já tem uma certa mágica que já faz um carinhozinho aqui e já vai. O muito difícil é quando as outras pessoas não entendem o que você está passando. E aí, tipo, eu passei por isso, de estar com o meu pai super doente já e contratante, tipo, ah, mas eu quero tirar a foto com ele, eu sou o contratante e, tipo, pô, bicho, pode ser depois do show. Hoje não é um bom dia, sabe? Não, porque eu sou o contratante, eu quero, porque esse cara, não sei o quê. E, tipo, sabe? Essa parte pra mim que é muito mais complicada. Porque você não controla o mundo todo. Sua equipe sabe como você está, seus amigos sabem como você está passando, mas a galera não sabe, nem tem que saber, né? Sim. Mas foram muitas situações, assim? Cara, essa situação específica, assim, do meu pai durou alguns meses e eu procurei nem viajar tanto, nem deixar de viajar também, porque eu precisava sair um pouco ali daquele lance. Pra se enlouquecer. É, tem que dar uma desopelada, fato. Mas esse, a música, na verdade, eu acho que o showbiz traz muito dessas distorções de todos os lados. Tem também muito aquela galera que jura que é muito sua amiga desde que você nasceu e que entra no camarim te chamando de filha da puta. Mas esse eu estou acostumado. Esse é mais fácil, né? São só os Joselitos, né? Tu fala, pô, aquela boa aqui, Jota, e vai embora. Quando é uma parada ali do profissional que está trabalhando contigo e pô, dar um de vacilo desse é mais complicado, assim, sabe? Que às vezes tu não sabe se tomando maluco, tomando custo, tu fala, senta aqui do meu lado, que eu vou te contar uma coisinha aqui, sabe? Então é isso. Mas, o que você estava falando mesmo? Eu sou maconheiro, eu esqueço de vez em quando. Eu também já não sei, mas eu não lembro qual era a pergunta. Das dificuldades, enquanto o seu lado pessoal não está tão bem alinhado. É, mas esse lance é muito legal, assim, eu tenho algumas coisas, eu sou muito sortudo, sabe? Eu sou muito sortudo porque eu tenho um público muito legal, isso não é babação de ovo, é verdade, é uma galera que vai no show para ficar muito amarradona, não é uma galera que vai para o show para ficar, tipo, olha ali, ele errou, sabe? Ele não é mais o mesmo, não rola isso, é uma galera que realmente vai para se divertir, isso é uma sorte minha porque a gente sabe que rola para caralho outros tipos de público e... Não, mas tem um rolê aí também, porque assim, vai, ó, todo mundo sabe que eu sou do metal trevoso, cacete A4, beleza, talvez Matanza não seja a minha banda favorita, mas respeito para caralho, mas assim... É, nem a minha, tá? Então fica tranquilo. Tudo bem. É, mas o negócio é o seguinte, o Matanza, na minha visão, é daquela linhagem de banda que é tipo o Motorhead, não vai agradar todo mundo, mas quem curte, curte pá um caralho, e até é engraçado porque assim, né, a galera do metal geralmente é meio elitista, né, com essa coisa, ai, tem que tocar direito, ai, não pode desafinar, ai, não pode ser sujo, ai, não pode, né, tem todas as regras não escritas do metal. Não pode usar bermuda. É, é, não, essa daí é a número um, né. Aí o detalheiro não come, não usa bermuda, não come sorvete, não pode sorrir. Pode transar também. É, óbvio. Lógico, essa é tão, essa é a primeira que eu tinha até esquecido. Ou vocês acham que os caras do Manowar transam, né? Não, aí, qual que é o rolê? Beleza, vocês tinham a banda lá e tal, a banda acabou, só que agora você formou um super grupo que nem o cara mais chiita do metal pode falar alguma coisa, porque você simplesmente pegou os melhores caras das melhores bandas. Tecnicamente, não, os caras mais monstros. Discutível, né? Outro dia, eu e o Mafia, a gente tava conversando, né, aí ele, mas você acha que o André olha, é bom assim? Eu falei, nossa, mano, não é que ele é bom, não tem outra coisa melhor que ele, tá ligado? E quando a gente fala disso, não é a nível Brasil, não, é a nível mundial mesmo, tá ligado? Aí você tem o Amilcar também, que é outro monstro, tá ligado? E o Antônio, que, porra, não precisa nem falar nada, tá ligado? Aí eu queria entender como é que, primeiro, como é que você chegou nesse time e essa coisa agora também do tipo, cara, é indiscutível, tá ligado? Tipo, não tem o que falar, é foda. Cara, o mais legal dessa banda é que a gente não escolheu os caras em primeiro lugar pela qualidade musical. A gente realmente pensou primeiro de pessoas que fossem muito legais, reconhecidas, assim, na galera, por serem malucos maneiros e que fossem de bom trampo, de caráter legal, os caras que fossem fazer o lance ser, sacou? Ser fluir bem. Tipo, quem eu quero tá no meu lado, né? Pois é, irmão, porque uma das coisas também que eu fui aprendendo com todos esses anos e com todos os estresses, com todas as coisas que eu passei, foi que o dia a dia é muito mais difícil do que fazer o disco, do que fazer o clipe, do que fazer o disco é difícil pra caralho, tem que compor, tem que correr atrás, mas você vai, tem muita gente no mundo. A verdade é que se você prestar atenção nos outros, se você não ficar de preconceito babaca, você vai vendo que tem uma porrada de gente que escreve legal, tem uma porrada de gente que compõe bem, tem uma porrada de gente que você pode ir chamando pra agregar teu rolê e o lance vai andando e você não precisa ser uma maquininha hermética, totalmente fechada e todas as minhas coisas têm a minha cara, porque as coisas já têm a nossa cara, bicho. E é mentira que elas têm a nossa cara porque a gente já é um filtro do que a gente gosta. Tudo que a gente faz, na verdade, é aquela frase do filme que tu se amarra, é aquela porra, a parada... É a sua curadoria, né? Só a curadoria do mundo, né? Você também pode fazer essa curadoria com outros artistas e chamar o cara, acompanha comigo, ou seja, fazer essas coisas tem como, o que não tem como é fazer um dia-a-dia sadio, maneiro, que você consiga de boa fazer, porque a gente sabe que não é sadio fisicamente. O rolê da estrada, meu irmão... Está na estrada. Porra, é fudido, fudido. Vou exemplificar pra vocês, né? Só pra falar que a gente tá aqui. Hoje eu saí de casa, saí do Rio, acordei 5h40 da manhã, pousei aqui 10h da manhã, fui pra rádio, vim pra cá, depois eu tenho outro podcast. Amanhã eu tenho mais uma rádio, vou fazer o show do Angra Fest, a gente sai, 5h da manhã sai pra aeroporto, pega uma van de 4h quando chega em Belo Horizonte, vai fazer um show aí pra Tinga, sai do show, pega a van direto, volta pra Belo Horizonte, voa pra São Paulo, pôs em São Paulo, vai direto pro estúdio gravar uma música, volta pro hotel, dorme no dia seguinte, 11h da manhã, a gente vai gravar um clipe até meia-noite. Eu me perdi no Angra Fest. É, pois é. A itinerária me exige. E pra ajudar, ainda tive uma febre fodida ontem, fiquei cagando, inflamado, tudo cagado, achei que ia dar merda, achei que ia cagar a merda toda. Ou seja, o lance já não é saudável, o lance já não é fácil, não é tranquilo. E eu não falo essas paradas pra tirar onda, tipo, ah, eu trabalho pra caralho. Não, é porque todos os malucos que trabalham comigo trabalham pra caralho, eu também trabalho pra caralho. Não, e a gente tem que, quando consegue, a gente tem que fazer acontecer. Então a gente tem 4, 5 dias juntos, meu irmão, então blá blá blá, junta tudo, vai, 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 até porque eu moro no Rio, o Antônio mora em Recife, o amigo que é o Felipe mora em São Paulo, então, meu irmão, pra fazer acontecer é meio que milagre. Então a gente tem que aproveitar muito. E a agenda dos caras também, o Felipe é de um dia aí, né, se eu não me engano. O Felipe meteu uma, que essa foi inacreditável. Pode ser que eu não tô conseguindo lembrar o país, mas a gente veio de um, a gente fez uns 6 shows, assim, no Sul, não sei o quê, e aí direto foi pro Rio pra tocar no Rock in Rio, e não, foi o contrário. A gente foi, fez uns shows, não sei o quê, foi pro Rock in Rio, saía do Rock in Rio pra fazer uns 6 shows no Sul, Santa Catarina, Paraná, não sei o quê. Entre o Rock in Rio e o primeiro show do Sul, que tinha mais ou menos umas 40 horas de distância. Ele tomou um café, jogou tênis. Não, 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 ele foi tocar num país do leste europeu, com o Santos Alphapolo. Fazer uma sessão. Eu não me lembro qual é o país, não é a Ucrânia, não, é um país ainda mais exótico. E que não esteja em guerra, por favor. É, não, nessa época ainda não tava, mas assim, o maluco deu um rolezinho ali pra fazer uma parada, e chegou a tempo, e o nosso primeiro show era Rio do Sul, e o show foi tipo 11 horas da noite, o cara pousou em Guarulhos, 4 horas da tarde, pegou um outro voo, chegou em Floripa, 7 horas da noite, 9 horas da noite, ele chegou no camarim, opa galera, e aí vamos tocar. Deu tempo do café e do tênis, então. Ah, fácil. No aeroporto ele fez isso. Traçando um paralelo com a nossa área aqui, com o audiovisual, eu vejo muita semelhança de, cara, o cara tem que gostar, porque quem acaba, a pessoa se forma em audiovisual e quer entrar pra isso aqui achando que, pô, vai ser legal, que eu vou ter o horário certinho, que eu vou chegar, mano, não é assim, velho. É assim, é o cliente atrás de você, é as preocupações, cara, tem que entregar porque vai entrar no ar amanhã, cara, vamos virar a noite, vamos aí, e, cara, quem não gosta, entra e sai rapidinho, tá, né? Eu vejo muita semelhança com a moça, porque, cara, você tem um show aqui, outro lá, marcar, você tem que estar, é responsa. Você vai falar o quê? Que não dá? Ah, porque, ah, meu, tipo, tem um problema pessoal, tem lá, tipo, 50 mil pessoas te esperando pra assistir. Imagina. Nossa, cara, responsa. Não, o Tim Maia metiu o louco. É, mas ele fez uma carreira disso, né? E outras também, que a gente não deve falar. Esse lance da... é até meio ridículo, mas acho que é por falta de palavras melhores, mas esse lance da paixão longa, da paixão duradoura, é um lance impressionante, cara. E você sente claramente, muito rapidamente, quem não tá no rolê pra fazer o lance de verdade. É, tipo, muito rápido. Quem achou que ali é uma oportunidade de crescer rápido na vida. E, ao mesmo tempo, eu trabalho com pessoas, literalmente, há 20 anos e que tão, porra, brilho nos olhos. E aí, caralho, vai rolar o lance. Porra do caralho, vamos lá, não sei o quê. É muito verdade, sabe? E esse lance com os caras do ritual é muito legal. Por exemplo, esses shows do Angra Fest, o Felipe não faz, porque ele não vai fazer dois shows uma noite. Ah, é, aliás. Vai ser o Renan. Aí é o Juninho. Não, o Renan fez o primeiro fim de semana, é do Rio, do Espírito Santo, porque o Juninho do Ratos não pode. Mas o cara que faz os shows, teoricamente, quando pode também, é o Juninho, San Giorgio, lá do... Que toca no Rato de Porão. É, que vai fazer o show, não sei o quê. Aí nós temos esse show sexta do Angra Fest e sábado, que não é do Angra Fest. Aí o Juninho, e aí? Eu faço esse show? Aí eu tipo, porra, acho que faz, né? Aí meio tipo, Felipe, porra, Felipe, tu vai querer fazer esse show? Claro, meu irmão, tu tá querendo me limar? Porra, pode te crer, não, depois do Juninho. Eles gostam de trabalhar. Foi mal, foi mal, pô. É do Felipe. Ah, não, beleza. Tu quer dizer, pô, todo mundo quer pra caralho, sabe? Sim. E é esse tipo de pessoa que você não pode deixar nunca sair dos arredores. E olha quem são os caras, né, velho? Tipo, os caras que já trampam pra caralho e fazem um monte de coisa foda, os caras que estão num puta rolê de vida. Não tem outra palavra pra isso que não seja paixão, cara. Cara, isso é uma parada engraçada que a gente tava falando um pouco antes, né, do programa começar, sobre essa coisa de, tipo assim, depois de um tempo que o cara só sabe fazer isso, né, como é que você vai falar pro cara parar? Aí, por exemplo, tem o exemplo do Paul Dayano, né, que tá aqui no Brasil, o cara acabou de fazer 30 datas aqui, acho, por aí, em 40 dias. E pra quem não sabe, o Paul Dayano, né, ex-vocalista do Iron Maiden, o cara hoje em dia ele é cadeirante e tal, porque ele teve uns problemas na perna e tal. Cara, mal acabou a turnê, eles já anunciaram mais um ano de turnê pro ano que vem inteiro, né? Aí, começa a rolar aquelas preocupações. Puta, meu, será que o véio aguenta? Será que não sei o quê? Aí, um amigo nosso, né, que trabalha na equipe, ele fala, cara, ele não é ele tá mais bem cuidado e vivendo melhor nessa turnê do que se ele tivesse trancado lá na casinha dele, lá em Londres e tal, e, sabe, sem fazer nada, sem se sentir vivo, né? Então, eu acho que uma coisa dá energia pra outra, né? Cara, é a que a gente tava falando e que é muito importante, né? A gente passa, literalmente, décadas fazendo um lance. E eu fico muito de saco cheio quando alguém olha e fala, ah, velho, já deu pra esse cara, né? Pô, tá, porra, já se olha. A galera quer te aposentar, né? Tipo, campeão, tu passa décadas fazendo um lance e tu passa décadas entendendo aquilo como você, como a sua vida. Aí o cara quer que você aperte um botãozinho pra desligar a sua vida. E eu vou fazer o quê, meu irmão? Pescar? Não pesca e pague? Tipo, é isso que eu faço, irmão. É isso que eu sou. Sim. Pode até ser que o que eu escolhi fazer tenha uma necessidade física que talvez eu não aguente ou que eu possa pensar uma coisa que eu venha a curtir diferente. Pode ser, irmão. Mas a gente virar pra um cara e falar, pô, esse cara tem que parar. Já deu, né? É muito escroto, né, cara? Até porque aí você, com 40 anos, vai olhar pro cara de 70 e falar que não pode. Aí o moleque de 18 olha pra você e fala que você não pode. Aí o moleque de 10 vira, pô, que porra é essa, sabe? Quem que pode, então, né? Então, sacou? Não dá. E além do mais, velho, eu vejo muita banda engolindo a molecada também. A verdade é essa. Ah, sim. De tesão. Porque tudo bem, você pode chegar lá no showzão lá do Rock in Rio, aí tem a molecada e tem os coroas, os moleques tão lá pulando pra cacete e o coroa tá fazendo um show mais tranquilo. Mas o coroa vem fazendo aquele show um pouco mais tranquilo há 60 anos, 50 anos. E o moleque tá pulando pra caralho no Rock in Rio, mas daqui a duas semanas ele pega uma roubada, um fim de semana sem dormir direito, já chega no show de domingo ali, meio hehehe, já desmarcando o showzinho. Ah, então não fode. A constância da experiência, da idade. E é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Isso é um fato, né? Isso é até outro assunto interessante, porque assim, eu entendo que quando, por exemplo, aparecem esses artistas de verão, né? A gente tinha bastante aqui no Brasil. A cada verão era um novo grupo de axé, era um novo negócio que... Ainda tem. De rock também, vai? De rock também. É que em menos quantidade, né? Mas assim, estoura e depois some. Aí eu entendo que essa galera, tipo, estourar e sumir, realmente, pô, não é tão relevante, né? Foda-se. Agora, por exemplo, no seu caso, né? Que, pô, com Matanza, vocês construíram uma história no underground, depois passaram a ter ali um pouco mais de acesso com a MTV e tal. Aliás, eu até queria que você, de repente, desse uma explicada nesse rolê todo, como é que funcionou, né? Pra vocês. Porque a MTV, né? Com certeza, aqui em São Paulo, e vocês são do Rio, todos, né? E, pô, de se estabelecer como uma banda. E hoje em dia, a percepção que passa é que o Matanza Ritual é maior do que o... Da onde vocês pararam com a banda original, tá ligado? Eu acho que o Matanza foi uma banda que aconteceu por insistência. Acho que alguma hora as pessoas se ligaram, a gente não vai conseguir se livrar desses malucos, tá bom. Insistência desses caras aí. De quem? De trabalho, cara. Mas de todos, ou mais só. É, essa parte do trabalho era uma parte minha, da banda, né? Eu, inclusive, tinha até... Nessa época, eu componha bem menos que o meu sócio, que fazia bem mais coisa nesse sentido, desenhava, componha bem mais música do que eu. E eu sempre fiz essa parte do trampo. E eu sempre falo, eu tenho uma cabeça em relação a isso, eu vejo isso com muita clareza. O fato de que o músico, ele tem que ser o seu empresário. Mesmo que ele não seja o seu único empresário, e mesmo que ele conte, tenha sorte de poder contar com outros profissionais, ele tem que entender a função dele trabalhando com a banda dele. Ele tem que entender que trabalhar a sua arte não é prostituir a sua arte. Você pode mercabilizar, ou seja, disponibilizar no mercado a sua arte, sem mexer em absolutamente nada a ela. Você não precisa se adequar à sua arte, não. Você vai ter que, lá no mercado, procurar quem é que se interessa pela sua arte, o jeito que ela é. Compra a tireira que ela é um cara. Mas tem espaço pra base, quase todo mundo, eu acho. E que você tem que entender que aquela porra ali é um trampo. E que se você fala que você passa 24 horas por dia trabalhando na sua música, você vai ter que arrumar outras 24 horas por dia pra trabalhar o trabalho da música, porque ele é tão importante quanto. Esse lance de ficar tocando o violão em casa trancado, não vai acontecer. Você vai deixar um milhão de fitas gravadas pra posteridade, depois que você morrer. Se gravar ainda, né? É, ainda tem que apertar o play-reck. Mas você disse que essa decisão é importante porque a tomada de decisão tem que ser do artista, sempre? Cara, existe fenômeno? Existe. O nome diz, claramente, é um fenômeno. Um deles chama Papai Rico. Não, teve na história pessoas que, porra, que um empresário pegou pela mão e rolou, não sei o que, teve. Cara, diz a lenda que até o Hendrix foi meio assim, sabe? Também de uma outra época, de uma outra coisa, o Hendrix era uma coisa totalmente fenomenal. Mas uma coisa puxa a outra também, né? O cara é bom, aí tem o interesse, aí beleza, né? E assim, também, meu irmão, e também, com certeza, nunca foi maluco. Nunca foi um cara que tu virou pra ele e botou aqui, meu irmão, a faca e o queijo, e o cara fala, ah, não quero essa faca, esse queijo tá muito amarelo. Não, com certeza não. Mas, tudo bem, houve de tudo na história. Mas, pro jeito que eu entendo, o nosso mercado hoje em dia, pro jeito que eu sei fazer as coisas, o músico tem que participar do lance. Eu tenho toda uma teoria, eu não vou pentelhar o podcast com isso, não, porque... Não, 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 por favor, por favor. É um livro, é um livro, de verdade, é um livro que eu quero escrever. Mas é assim, basicamente, você tá construindo lá uma casinha, né? Aí tu chama o eletricista, o bombeiro hidráulico, o engenheiro, o decorador, o marceneiro. Se você não falar pros caras onde é que você quer a máquina de lavar, o banheiro, a varanda, a tomada, não vai estar no lugar onde a máquina de lavar vai estar, a aguinha, não sei o quê. Cada um toca de um jeito. Exatamente. Então, o fotógrafo, o cara que vai mixar tua música, o cara que vai fazer tua camiseta, o cara que vai escrever teu release, o cara que vai fazer teu videoclipe, eles têm que todos estar pertencendo ao seu universo. É, a galera que tá no barco e cada um rema pra um lado, aí não chega a lugar. E se você não, porque, na verdade, não existe exatamente músico, não existe exatamente arte, existe o universo, banda é um lance de universo, né? Você entra naquele universo ali e você vai, e você entende as coisas. É muito mais do que a música que você escreveu, a sequência de notas ou que você escreveu ali. A banda é muito mais um lance que você entra e você se sente daquele jeito, e aí tudo que aquela banda vai lançando, velho, vai confirmando ou não, aquele jeito que você se sente em relação àquela banda e como ela te faz você se sentir. Então esse lance é, sabe que é motorhead? Casaco de couro? Meu irmão, Ramones, se houve um Ramones, tu já, opa, meu casaco de couro aqui? Música é isso, né? O universo, os caras souberam. Meu irmão, como é que é isso o universo? Tudo ali dentro, as capas, tosconas, preto e branco, porra, não sei o quê. Tudo bem. Aí você pode até falar, mas eu vou chamar o arquiteto e ele vai fazer tudo pra minha casinha, ela vai ficar linda, perfeita, vai. Igualzinha a casinha do lado, a outra casinha do lado, igualzinha, porque vai ter a cara do arquiteto, não vai ter a tua cara. Caramba, cara, você fez um paralelo sensacional, porque no final das contas, assim, a coisa que eu mais observo é que tem muita gente querendo fazer, mas que não sabe o que quer fazer de verdade. Então, e geralmente é os profissionais de rodar lâmpada, né? Então é aquele cara que, mano, ele vai ter a guitarra mais insana, ele vai ter tudo. Todas as ferramentas à disposição. Só que não vai sair nada dali de dentro, não tem o que moer, sabe? É oco. É muito louco isso. E ele pode chamar o puta diretor de videoclipe, ele pode chamar o puta fotógrafo, ele não vai saber falar pro cara se ele não tiver definido e imaginado o universo dele. E se você chama o puta de um fotógrafo e fala pro cara, pô, eu queria uma foto aqui, e se você não sabe dizer, eu quero falar, tá bom, minha foto boa é essa daqui, ó. Fiz uma boa foto aqui. Tá aqui, meu retrato. Tá aqui, é. É o que ele faz. É o que eu acredito, é. E aí você tem dez coisas diferentes, nada fala um com o outro, e quando você ouve o cara, aquilo não te leva pra um lugar. E não é isso, né? Eu acho que a arte como um todo é tipo, meu irmão, Barry White. Quero fuder. Saca? É tipo, meu irmão, se putura. Quero matar. Quero que você não dê e matar, né? Então acho que a arte é esse lance, né? Parada de tipo, pô, te leva pra um lado automaticamente. Porra, só leva porque tem um universo, sabe? Só leva porque esse universo, porra, te transporta. E é por isso que a gente quer... Imagina se eu ouvisse uma banda pra me sentir do jeito que eu já estava me sentindo. Mó de preto, caralho. Porra. Cara, a gente falou desses universos. Mas eu quero entender como que foi lá o início. Você falou que começou muito instintivamente. Cara, o que você ouvia na sua infância? Quais eram as influências ali? A gente falou desse lance de curadoria também, né? Cara, como foi se formando aí a sua cultura musical pelos seus cursos? Cara, essa pergunta é foda porque eu tenho 46. É, eu tenho 46. Ou seja, quando eu estava me definindo enquanto ser humano, sei lá, ali, dos 18 aos 14, 15, não tinha essa moleza de Spotify e não tinha mesmo. Mesmo. Então, a gente ia ouvindo as paradas e, quando conseguia saber o que era, a gente ia meio que se apoiando aqui, saca? E aí, assim, pô, meus pais, comunista, sacou? Não sei o quê. Em casa era, tipo, as coisas boas, normais. Simon Garfo, que é o Beatles, Elis Regina. Tudo bom, tudo maneiro, gosto de tudo. Mas, ouvia e tudo bem, irmão. Mas o que eu gosto aqui dentro, sabe? Aí, muito molequinho, assim, não sei por que, caralho, algum dia, alguma coisa de blues passou na minha vida. Isso, sei lá, com uns 10 anos de idade. Tipo, isso aqui, muito. Muito isso daqui. Não sei o que é isso aqui, mas quero ouvir. Ah, já lembrei. Caralho, foi um lance na TV Manchete. Era um documentário sobre blues. Um desses dirigidos por um pica, um desses diretores fodões. O visual dele era foda. Eu vi essa porra de ver até uns 10 anos de idade. Tipo, caralho, isso é muito bom, isso é muito foda. Eu gosto disso. Quero ouvir isso. E aí, tipo, quando você tem 10 anos de idade, você ganha um dinheirinho para comprar um CD. Um CD por Natal. Um CD por Natal. Aí fui lá na loja. O que é blues? Aí eu me lembro que eu consegui um CDzinho lá do Albert Collin. Era CD. Era CD. Dez anos já era CD. Eu tinha sim de CD. Tipo, uns seis, saca? E eu ouvia aquela merda no loop ali. Cara, essa era a bosta dessa época. Porque assim, a galera fala assim... Ah, porque não sei o quê. Cara, imagina você juntar o seu dinheirinho. Você ganhou lá do seu papai e da sua mamãe de presente. Você vai lá na lojinha, o pequeno pimpolho. Aí você compra um disco. Aí você escuta a primeira faixa. Puta, que faixa foda. Aí você coloca a segunda. É uma merda. A terceira é uma bosta. Não tinha controle nenhum, né? Você fala, caramba, mano. Eu comprei um CD só com uma música boa. Que bosta de álbum. E você vai ter que escutar aquela porra pra sempre. E comprava por causa da capa, né? Metal é isso, metal é isso. Tinha uma capa de um disco do Ritmo. Como é aquela banda solo? Acho que era o Ritmo Knights. Não era a banda do Ritmo sozinho. Não, o Blackmore. É, é. Eu me lembro. Eu sei que tinha uma capa foda. Eu ficava namorando. Uma última de aval. É, é. Eu ficava namorando daquela porra daquela capa. E caralho, esse disco é foda, esse disco é foda. Ainda bem que eu não comprei. Porque hoje em dia eu sei que esse disco é foda. O artista que fez a capa é bom, mas a banda... Mas isso é foda, assim. É, é, é. A gente vai... A gente vai... Vai... Sacou? Descobrindo devagarzinho, né? Aí um dia pintou. Você chegou no Blues. Pois é. Aí do Blues ali, beleza. Eu entendi que era o Blues, pá, não sei o quê. Aí eu não me lembro como é que apareceu um... Apareceu um vinil do Willie Nelson na minha vida. Nelson. É... Country, né? É, muito. É o cara até hoje, assim, na minha vida. Muito importante. Aí aquele momento ali, porra, beleza. Essa parada aqui é o lance de verdade e pode ir pra vários lugares. E aí depois com, sei lá, uns 15 anos de idade eu fui descobrir o Johnny Cash. Porque tem esse movimento do country ali que eles chamam de Outlaw Country, né? Desse country fora da lei. Porque o country nos Estados Unidos ele é tipo samba aqui. Ele pode ser super chapa branca, que nem o pagodão lá. É sertanejo, né? Ou ele pode ser uma parada muito legal. Pode ser o Cartola, pode ser uma parada foda. Sim. É, e esse Outlaw Country era isso. Era a galera dos anos 70 ali, né? O Johnny Cash, Chris Christopherson, Willem Jennings. Cantava nas prisões. Exatamente. Eram os malucos que, meu irmão, outra parada. Shot a man in Reno just to watch him die. Era, meu irmão, muito sarcástico, muito cínico. Porra, Sunday morning coming down. Caralho, o maluco falando, sei o que, aquela... Aí, beleza. Aí o country me amarrou, que eu já gostava ali da simplicidade, porém da riqueza das melodias. E aí esse momento, porra, beleza. Isso que eles estão falando é que estava me chamando. Porque um country tem um lance... É meio dark, né? É, ele é tipo realidade fantástica da vida cotidiana. É uma contação de história. Saca, o cara que acorda domingo de manhã de ressaca porque você parou e tá na merda. 99% do mundo. Só que o cara pega e faz isso, ser uma puta de uma parada foda e descreve aquela parada. Storytelling, né? E aí o cara acorda de manhã e ele pega a camisa... Como é que é? A camisa mais limpa, entre as minhas camisas sujas. Saca? Essas pequenas coisinhas assim que são foda, né? Acho que esses detalhezinhos das letras que se... Sutileza, né? Que botam pra foder. Então não sei se eu expliquei exatamente essa trajetória ou não. Mas no meio disso tudo sempre teve muito rock também. O rock... O rock é engraçado. Eu acho mais fácil de ter acesso. É, ainda mais dependendo da época aqui no Brasil, né? Por exemplo, anos 80, 90, a gente teve bandas expoentes, né? É, e a minha geração. E era rock in Rio. Então, sabe, as coisas aconteciam. Era muito grande. Quarenta e seis. Eu sou de sete e meia. É... Então... Ah, em 8.5 você já tava com nove anos, né? Pois é. Então assim, porra, vindo o Kiss pro Brasil, vindo o Metallica pro Brasil. Os dois primeiros deles eu não fui. Eu não lembro do Metallica no... No... Na Gávea, lá no Rio. Não me permitiram a presença. Mas... Sacou? Já era uma coisa que tava rolando. E nessa época era diferente. Metallica vinha pro Brasil. Não era hoje em dia que vem e tudo bem. Naquela época o Metallica foi pro Brasil. A Globo parava pra fazer a entrada do Hatchfield no hotel, sabe? Aliás, tem um assunto aí também. Mas, aliás, só abrindo parênteses. Meu primeiro show do Kiss foi o show de despedida deles em 99. Só pra deixar claro. Vem sendo... Vinte e quatro anos atrás. Mas eles têm muita gente pra se despedir. Eu fui a três... Farewell Concerts do Ramones. Três. Muita gente pra se despedir. Eu nunca tinha pensado por esse lado. É isso. Uma tática boa pra vender show? É. Por isso que eu falei de Steve Harris mais cedo, né? Porque quando o cara começa a falar que a gente tá próximo de parar, tem mais uns 30 anos aí de... Aliás, isso que eu queria comentar com você, porque assim... Como é que... Obviamente que televisão sempre vai ser essa coisa muito quadradinha e tal. Mas como é que você se sente, de vez em quando, vendo a cobertura dos... Aliás, dos VJs. Nem sei. Os apresentadores que são escolhidos pra fazer cobertura de Rock in Rio. Porque eu já vi você fazendo cobertura. Eu acho que o João Gordo também. E aí, pô, é engraçado que aí, né? É assim... É o professor assistindo outro professor, né? Porque vocês começam a dar aula ali sobre som. E de vez em quando a gente vê uns outros VJs que a gente fala... Mano, por que que esse cara tá lá, tá ligado? Cara, olha só. São várias coisas diferentes ali, né? É muito fácil chamar... A mim não, tá? Porque assim, eu confesso que eu tenho que correr muito atrás. Eu falo muita bobagem em relação a Rock. Eu não... De jeito nenhum eu sou um daqueles caras que sabem o nome da irmã do Back In Vocal do terceiro disco do Venom. Tipo... Sabe as merdas? Do Venom. Do Venom. Pois é. Da Back In Vocal do Venom, pra tu ver. Então esses malucos assim que, porra, sabe tu não. Eu sou longe disso, mas pelo contrário, até porque eu não... Eu nunca foquei muito na porradaria. Eu sempre ouvi, aliás, muito mais country e folk do que outras coisas. E porque eu também tenho uma memória bizarra, assim. Eu não sei o nome da pessoa que fez as minhas coisas. Quanto mais do disco dos outros. Mas não é isso. Essas pessoas, elas também fazem um trampo de 150 bandas. Eles chamam a gente pra fazer um dia, dois dias. E aí, cara, quer fazer aqui o dia que tem o show do Slayer? Óbvio. Quer ver aqui no dia que tem, porra, não sei o quê? Tudo bem, tranquilo. Mesmo que eu precise estudar. Sei lá, aqui vem aqui fazer o show do Gojira. Tudo bem, Gojira não é a banda que eu saque pra caralho. Mas é a banda que eu estudo. E eu entendo as referências do Gojira. Eu posso conversar, né? Ah, nesse disco aqui o Gojira foi pro lado daqui. Tudo bem. Eu sei do que eu tô falando. Eles fazem 150 bandas em 4, 5 dias. Então, a parada ali é muito mais do que se o maluco entende o que ele tá falando. E sim a capacidade dele de, meu irmão, entender rapidamente, decorar e viver. E tá confortável apresentando aquela parada. De entrar na regada, né? Porque tem que estar. Ao vivo, meu irmão, eu sempre falo. 95% do seu cérebro ali é pra não cometer erro de concordância. E pra lembrar. E pra lembrar, eu sempre me coloco no lugar deles. Quando eles estão fazendo lá os Lollapalooza da vida. Uns lugares que eu não conheço 80% dos músicos que estão tocando. E eu fico imaginando quando eles têm que apresentar o... Sei lá. O Series of Rock. Não, não. Tipo o... Como é que é? O Metal Allegiance. Que tocou. Que era os malucos. E pra mim, meu irmão. Era só um lenda, né? É, tudo... Pô, imagina. Pô, caralho. O Chuck Schneider, não sei o quê. São os caras que eu ouvia. Ah, que legal. Esse cara tocou, não sei o quê. E eu fico imaginando pro cara, tipo... Meu irmão, que roubada que é. Roubada não, mas, né? Tipo... É o porra nenhuma com nada a ver. E eu, se fosse lá falar dessas outras bandas, ia estar vivendo a mesma coisa. Então, é um outro barato. E eles vão, eles fazem, eles conseguem fazer umas coisas muito difíceis. Eu não consigo. Eu só consigo fazer isso com o que eu conheço. Eu não tenho a moral de chegar falando outras coisas. Eles têm que ter um conhecimento enorme. Um estudo prévio, uma força de vontade, bastante... E outras paradas, sabe? E esse profissionalismo deles é outra parada. Cansa para um caralho. O lance é bizarro de cansativo. Tanto é que eu vou lá, faço um, dois dias, eles fazem sete, oito. O Rock in Rio é um esquema que a gente, às vezes, chega lá dez horas da manhã e transmite de, sei lá, meio-dia, duas horas até, duas, três horas da manhã, transmitindo no rolê. É um trampo bizarro, sabe? É um trampo muito difícil. E dentro daquilo ali, todo mundo faz muita coisa. E hoje em dia isso mudou muito. Porque a gente faz workshop no Multishow, vai gente legal. Eu falo nos dias de rock, eu converso com todo mundo. Workshop mesmo. É uma pochila dessa idade para geral. E geral estuda pra cacete ali. Tem uma porrada de coisa. Mas eles são apresentadores profissionais. Eu aprendi isso daí uma vez que eu fui fazer um... Puta, há muito tempo atrás. Com o falecido André Matos. A gente foi fazer um Covernation com o Marcos Mion apresentando na MTV de verão, na praia e... Matanza e... Eu não me lembro se era... Xamã? Não me lembro se era Xamã, se ainda era Angra. Eu não me lembro qual banda do André era. Se era Covernation, eu acho que era Xamã mesmo. É possível. Caralho, o Marcos Mion faz um programa gravado, mas lendo, fazendo acontecer. Um programa que é uma zona com plateia, júri, duas bandas tocando. Tinha uma cópia dele. É, é. Uma zona... Ele faz um programa de 45 minutos em 45 minutos. Sim. Em nenhum segundo ele vira e fala... Não, peraí, deixa eu... Zero. E não um profissional de apresentar aquela porra. E isso é 20 blau anos atrás. Eles são apresentadores profissionais. Eles estão ali pra fazer uma outra parada. Tanto é que quando os caras me chamam, eu falo, cara, adoro que vocês me chamem. Mas eu gosto que vocês me chamem, tipo, pra ser o comentarista. Eu não quero ficar fazendo cabeça. Eu sou horrível se eu tiver que falar. Aqui no Multishow... Saca? Sim. E se eu fizer isso daí, eu vou fazer muito mal feito. Mas, porra, e aí? E o show? E aí? O que você acha? O que você viu? O que você conhece? O que você conta? Porra, aí eu fico amarradão. É, cada um no seu quadrado. É, pois é. Então, eu acho que tem muito o que coisar ali. Até porque, às vezes, também, o que a gente tem pra contar nem é do interesse de todo mundo. Eu me lembro do João Gordo mesmo contando 500 histórias hilárias de como ele destruiu as férias do Hatfield na Disney. E, tipo, todo mundo olhando pra cara dele, tipo, pô, nada a ver se contar isso. Chatão, hein? Mas, tipo, ninguém se ligou que era o Hatfield na Disney. Aí o Gordo chegou, caralho, o Hatfield! Aí, blá! Aí, segurança, tira seu Hatfield por aqui. Cara, a gente tem uma dinâmica aqui que eu já fiz com o Baron, fiz com o Red Tadeu, fiz com a galera já. Você já tem uma banda de sonhos, mas eu vou te propor aqui um desafio de montar uma banda de sonhos internacional. Quem que você escolheria pra estar contigo, pra te acompanhar? Vamos tirar os brasileiros, né? Porque você já tem aí a banda. Olha, irmão, eu ia puxar do bolso aqui, mas tudo bem, né? Tá bom. Mas que eu vou te falar que a Milka Cristóforo, Antônio Araújo e Felipe Andreoli não deixa a desejar pra ninguém, não. Sim. Mas uma banda internacional. Aliás, enquanto ele pensa, pra quem não conhece, o Amilka Cristóforo, Cristóforo, ó, é mais difícil do que Kutralha. Muito mais difícil. Muito mais. Mas eu ainda não consegui pensar em nenhuma saída engraçadinha pro nome dele. Cristo, caralho. Bom, ele é baterista do Torture Squad, que é uma banda de death metal clássica paulistana. O Felipe Andreoli, baixista do Angra também, né? E do Santos Alva Polo. E o Corzus. O Antônio Araújo, guitarrista do Corzus, né? Então, pra quem não conhece aí, por favor, galera, dê uma conferida aqui. São bandas... Eleição de casa. Mano, sensacionais. Vamos lá. Batera. É que, na verdade, eu não consegui pensar de que a banda ia ser. Cara, o seu estilo. Você que monta, você é o manager. Eu falei assim, eu gosto muito daquele... Como é que é? Do plantier, eu acho. O maluco do Gojira mesmo. Mário do plantier. Eu acho que esse maluco tem uma parada foda, que eu acho que ele toca o rebô e, ainda assim, é muito elegante. Tô chutando, assim. Eu não acho os mais pica, não, tá? Não é, tipo... É, mas você pegou mais o pica. Não, não. Mas, assim, não é, tipo... Não é só a técnica. Não é por ser campeão olímpico, mas é porque tem uma situação ali. É baixista, né? Caralho, eu vou falar uma parada bizarra. Vão me odiar. Não, me odiar não. Vão ficar... Sei lá. Eu acho que eu ia chamar o Gizzy Butler. Ah, não. Classe, classe. Não, não. Porque eu acho ele foda e, tipo... Não, não. Vou me odiar. Vou me odiar porque eu sou muito sem noção de falar que eu quero o cara do Black Sabbath na minha banda. Mas... Sei lá, bicho. Eu acho... Bom, melhor que ele é a metade do que eu ouvi na minha vida. Segundo, porque ele tem um lance... Porque ele toca pra caralho. É, ele tem um lance de dinâmica que eu acho muito foda. Metade das músicas do Black Sabbath são assim, né? Começa aqui e aí ele senta a mão e a música fica gigante. Aí ele tira e é a mesma linha. Dinâmica. Ele não muda a linha, só no dedo. Eu acho foda isso. Mas o Felipe toca muito mais do que ele. Fato. Tipo, fato. Fato. O Amilcar não toca mais que o Duplantier, não. Mas o Felipe toca mais que o Butler. Caralho! Porra, Amilcar. E o Guitarra, né? Caralho, então. O Guitarra do Tennessee 2, que depois virou o Tennessee Trio, que era a banda que acompanhou o Johnny Cash a vida inteira. era o irmão do Carl Perkins. Era o Luther Perkins. Você disse que você era mal de memória. Não, mas aí, meu irmão, é 99,9% do que eu ouvi na minha vida. E esse cara foi o cara que inventou junto com o Johnny Cash, é óbvio, né? Mas que era o Tum. Tic-tum, tic-tum, tic-tum. Que é, meu irmão, que é o que eu quero da minha vida. Então, assim, eu vou chamar o Luther Perkins porque... Acho que ele já morreu. Ele já deve ter morrido. Mas eu chamo o Luther Perkins pra ser o guitarrista da minha banda. Traz ele do além, vamos lá. E tem mais um cara. A ser de uma dupla. Não, não, não. Tem esse cara que é importante. É. O Alessandro Alessandrone. O Alessandrini... Não, Alessandrone. O Alessandro Alessandrone, ou Alessandrini, não sei, mas acho que é Alessandrone, é o assoviador do N. Morricone. Tem que ter na banda. Orquestra, de orquestra, assoviador profissional. Caramba. Ele só assovia. Então, aquelas músicas, todas aquelas músicas do Morricone, é um maluco assoviando de verdade. É um cara assoviando. Alessandro Alessandrone. Esse maluco é o solista da minha banda. Peraí, você não tá falando daquele efeito country... Então, o Morricone é... Isso é um cara assoviando. Nossa. Isso é um cara assoviando. Eu achava que era qualquer outra coisa. Isso é um cara. O Alessandro... Eu não consigo lembrar se é Alessandrini ou Alessandrone. Acho que é Alessandrini. Mas é esse cara. Mas seria então... Músico de orquestra. Country com blast beat, então. Pô, meu irmão, aí eu não sei. Que porra que ia vir? Um Luther Perkins, sei lá que ia virar. E você ia cantar nessa banda ou você ia chamar alguém pra cantar contigo? Ih, rapaz. É, pegou pesado. Óbvio que eu quero cantar na porta. Maravilhosa a banda que eu tô fazendo. Não tem nem pra gente montar isso aqui. Chama um parceiro, então. É, mas se eu pudesse escolher, eu chamaria várias participações. Várias participações. Tipo, não sei por cargas d'água. Diz que o Denzig... Diz não, né? O Denzig é um cara que é um puto escritor, né? Escreveu música pra geral, né? Fez muita coisa legal. Ele tem aquela voz torta lá dele, que eu acho legal pra cacete. Diz que ele escreveu música pra geral mesmo. Ele é foda. Ele é o Jim Morrison gótico, né? É, pois é. Eu não sei porque eu vi na minha cabeça que a hora que o Denzig ia cair bem pra cantar junto comigo na banda, mas... Cara, eu tô numa fase Denzig, sabia? É mesmo, né? É, é meio complicado, né? Porque, tipo, eu tô numa fase, assim... Eu tô me sentindo meio velho demais pra escutar Denzig. Tipo, pô, meu brother, passei por tudo isso pra voltar no Denzig. Mas, por outro lado, eu tô falando, pô, isso aqui tá fazendo minha cabeça. Tá com quantos anos? Cara, eu tô com... Segunda-feira eu faço 36. Opa, onde é festa? Então, dia 18, no Trinca Bar. O pior que vai rolar mesmo. Porra, tô dentro. É uma vermuteria. É? É. Só São Paulo mesmo, né? Uma vermuteria. Do lado tem uma campateria. Campariteria. Do outro lado tem uma gintoniqueiria. Só São Paulo pra essas coisas. Mais um desafio aí. Top 5 da sua carreira, né? As suas músicas. Das suas músicas. Mas do... De músicas ou de momentos? Não. Músicas. Bom, eu vou te falar. Eu acho que... Até hoje, pelo menos, o lance mais legal que eu fiz com o Matanza não é um disco do Matanza. É o disco que a gente tocou as músicas do Johnny Cash. Porque eu acho que a gente conseguiu fazer um lance que, obviamente, não é melhor do que o Johnny Cash de jeito nenhum. Mas a gente conseguiu dar uma roupagem muito nossa pra aquelas músicas. Muito mesmo, assim. Realmente, a gente conseguiu pegar as músicas. Transformar no lance nosso. E as músicas não deixaram de ser o que eram. E, ao mesmo tempo, pertencem perfeitamente a gente. Se a gente tocar no meio de um show nosso, em nenhum momento vai ficar, tipo, agora os caras pararam pra tocar uma baladinha. Muito pelo contrário. Então, eu acho esse o grande momento ali que a gente deu uma bola muito dentro ali de se entender, enquanto banda mesmo, como é que toca, como é que a gente soa. Eu gosto muito. É o Torre of Johnny Cash. É um disco do Matanza que eu acho muito, 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 muito legal, assim, pra gente. Então, você tem um momento pra gente muito importante. Nesse sentido, sabe? Entender como é que a gente soa. E eu acho que eu cantei muito bem nesse disco. Modéstia à parte. Então, porque é difícil, né? Bem ou mal é country, mas é porradaria. Então, como é que foi? Acho que ali é um lance muito legal. A gente tem um disco chamado Odiosa Natureza Humana. Esse disco a gente gravou... Que nome bom, hein? Uma mensagem sutil, assim, né? Mas passa a mensagem. E a gente gravou esse disco na fita, assim. A gente tinha acabado de chegar a fita no estúdio, a máquina de fita no estúdio do Rafa, né? Que era o nosso produtor, o dono da gravadora. E a gente, puta, muito empilhado, muito empilhado. Então, a gente fez esse disco na fita de verdade. A gente fez esse disco inteiro em três dias. Três dias? E, irmão, pau dentro, 100%, tudo na fita. Só tirou da fita pra mixar. Caraca, bicho. Esse disco a gente fez de verdade, assim. Eu também acho ele um lance foda. Ele entrega, se você for ouvir, entrega perfeitamente que foi feito desse jeito. Porque ele não é um disco muito... Muito distante ser um disco perfeito. Mas é verdadeiro. Mas ele é muito o que a gente queria, assim, naquele momento. E a gente também tava num momento... Muita correria, muito show, muito estresse, muita parada. Então, o que tinha naquele momento pra entregar essa disposição absoluta... Mas em que ano foi isso? Porque, assim, Matanza durou 22 anos. É. Que ano foi o Odiosa Natureza Humana? Essa é uma daquelas perguntas bem complicadas pra um moço com a minha memória. Mas eu acho que o Odiosa deve ser ali de 2012... Doze... Chutaria que é isso daí. Se o nosso último disco foi 2016... Eu acho que entre o Odiosa ainda teve o Thunderdope, depois teve o Pé-O-Cenário Possível. Deve ser, tipo assim, 2011... Mais ou menos isso. Mas a gente fazia muito show nessa época. Nessa época a gente fazia 90 shows por ano, todo ano. Você tá maluco? Então era uma situação de três shows por fim de semana, todos os fins de semana da minha vida, sem exceção que quando chegava um fim de semana em casa eu ficava olhando pra parede sem saber o que fazer. E era um momento da minha vida que você não faz mais nada, né? Porque você chega segunda e quinta ou sexta você já tá viajando. Então você tem ali terça, quarta, pra ir no banco, pagar uma conta, lavar as cuecas, e a vida é só estrada. É muito difícil. Aquela lança que a gente tava falando lá de sanidade, né? Eu já falei isso várias vezes. O que salvou a existência do Matanza foi um PlayStation 2. De verdade, cara. Porque a gente não falava em si, a gente só jogava a porra do joguinho. O quê? FIFA? Era muito FIFA, muito Ineleven, porque tinha um bombapé tirado. Twisted Metal. Como é que era o nome? Era só Timisfera. Era foda. Foi algum corintiano que fez, porque o Edilson era o melhor jogador do mundo. E GTA, San Andreas ainda. Play 2, né? Quando o Play 2 era grandes coisas. E aí era na van, a gente viajava sempre com a mesma van, quando rolava que tinha TV, a gente botava lá no hotel. E, meu irmão, passava o dia inteiro jogando aquela merda. E era o que segurava a onda, porque... Caralho, o lance é muito doido. Quando você está nessa fase aí, que aí você está fazendo todas as viagens de van mesmo, você não tem a menor moral de virar e falar que não vai fazer, 12, 14 horas de van. Irmão, para tu segurar a onda da deprê, é difícil para caralho. Você enche muito o saco, cara. Você acha que essa é a maior dificuldade do músico? A onda bebia é disparada. A maior dificuldade do músico é o perrengue físico. É a viagem, né, em si. Perrengue físico. É o ponto A para o ponto B é sempre... O problema é que você chega no ponto B e tem que botar para fuder. E no ponto C tem que botar para fuder de novo. E você está sendo testado o tempo todo. Hoje em dia, se eu fizer um show ruim, ainda tem a chance de alguém falar pô, talvez o cara esteja num dia ruim. Eu também acho que não. Continua sendo testado e se eu fizer um show ruim de hoje em dia, o cara já está meio velho. Mas naquela época... Vai para as redes sociais. Pois é. A gente tem dificuldade. Mas naquela época, irmão, eu acho que... Pô, a gente estava no meio de uma campanha de trabalho de formiguinha, de ir fazer um show para 50 pessoas, voltar na cidade e fazer para 100, voltar na cidade para fazer para 150. Então era se provando o tempo todo na situação mais difícil do mundo. Não viajava com ninguém. Quando muito, viajava com um produtor, road, barra tudo, o esquema mais tosco possível. Não podia contar com absolutamente nenhum tipo de ajuda. Nossa. Não tinha, assim, não tinha... Não tinha intro... Suporte, assessoria. Não tinha intro mecânica no show que era para não arrumar problema. Pode crer. Sacou? Porque... Quanto mais facilitar, melhor. Não, não tinha nenhuma situação. Era chegar, plugar, Lulu, vamos tocar, foi embora, próxima cidade. Aliás, essa era uma dúvida minha. Porque, assim, como eu disse, né, não sou o maior fã do mundo do Matanza, mas eu fui no Matanza Fest duas vezes. Onde eu tive a... Para quem não é fã... Não, então, pois é. E, cara, duas vezes eu conheci. Mas é uma prova de que eu chamava as bandas boas, né? Não, então, exatamente. Porque as duas vezes que eu fui, eu conheci duas bandas sensacionais. No primeiro foi o Talene, que não existe mais, que era, cara, era um negócio muito absurdo. E o Hateful Murder, que eu acho que aí foi no Tropical Butantan já. Eu acho que foi em 2016, se eu não me engano. E foi bem legal também. E essa parada do Matanza Fest, pelo que eu me lembro, assim, de bandas, a primeira banda, assim, bom, tirando o Ozzy, né, que é o Oz Fest, né? Eu lembro que a primeira banda que fez isso foi o Sepultura, que era o Sepul Fest. Mas aí o próprio Sepultura nunca mais fez. E aí depois eu vi o Matanza fazendo, aí meio que virou uma regrinha, né? Mas quando que o Matanza entendeu que, putz, era um passo bem legal a ser dado, assim, tipo, de fazer o Fest mesmo? Esse mundo aí de fazer show pra caralho ensina muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Você vê muita coisa boa e muita coisa ruim. E você entende muita coisa que funciona pra quem tá tocando, que é boa e que é ruim, e muita coisa pra quem tá vendo show que é boa e que é ruim. E aí o Matanza Fest foi um lance, cara, imagina se você fosse fazer uma noite perfeita tanto pra quem tá tocando quanto pra quem tá vendo esse show. O que que eu vejo nos shows que falta? Sabe? Porque a coisa mais legal, uma das piores coisas, no caso, que o cara vira e fala porra, meu irmão, que bom que vocês começaram a tocar porque as bandas antes estavam muito ruins ou o som das bandas antes estava horroroso, eu não conseguia nem ficar ouvindo ou tocou uma banda horrível e eu não tinha o que fazer ou... A experiência, né? A experiência não se agradava. É, uma merda, sabe? E pro músico também, tipo, pô, o cara subindo o palco e se sentindo um merda e o cara já sacou... Não, e de vez em quando a banda de abertura é o produtor que coloca porque ela pagou uma grana pra estar lá. Meu irmão, de todos os jeitos possíveis, né? Ou alguém que pagou mesmo pra estar lá, comprou, ou um outro cara que tá ali na situação, que é o parceiro de não sei das quantas. Tem todas as coisas possíveis, mas tem a ver com o rolê? E não é tem a ver com o rolê, com o tipo de música, até porque em Matanza Feste teve tudo que era banda diferente, mas a gente sempre fazia uma organização que era assim. Tinha gente, claro, aí sempre tinha uma banda muito clássica, uma banda forte no rolê e uma banda iniciante. A ideia pra construir A Noite era essa, né? E... Atingir meio que todo o espectro, né? É, e aí não importava qual era o tipo de som. O que importava é que a gente estivesse, meu irmão, com aquela configuração ali, porque aí eu acho que, porra, é maneiro, porque tá tomando uma pessoa nova, ajuda a gente, óbvio que a gente não é o Mac, não tem dinheiro infinito, muito pelo contrário, a gente não precisa dar uma banda forte no rolê. Que vai ser mais em conta. É, e que vai ajudar a gente a vender ingresso. E uma banda clássica, porque, porra, já que a gente tá fazendo esse rolê, caralho, vamos levar o olho seco, vamos levar o cólera, vamos levar, sacou? As espadas muito legais que a gente pôde levar nesse tempo todo. E eu tô aqui em festas que não foram legais. Eu sei que não é culpa do Sepultura, direito nenhum, óbvio, eu tenho certeza disso, e tem milênios, mas eu toquei no Sepulfest, num que teve, lá no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, e não foi legal pra gente. Ah, cara, porque o que eu sabia era do São Paulo, que foi no Espaço das Américas, se eu não me engano. Não, a gente tocou lá no Rio, na Fundição, e não foi legal, não foi um lance maneiro. Pode crer. Porque o Sepultura, pô, fez o lance dele, do caralho, não sei o que, a gente não era, tipo, absolutamente porra nenhuma, nem estou advogando que a gente deveria ter sido mais bem tratado, mas... Mas deveria? Não, acho que a gente poderia ter ido mais bem preparado, fato. Entendi. Mas pra quem não tinha equipe, ficou a galera das empresas de som, sacou? E a galera das empresas de som, meu irmão, foda-se. Tá nem aí mesmo, sabe? E o cara fica de sacanagem, e aí, 500 tretas que, bom, das nossas juventudes também, fazer bobagem, o Batera na época foi lá, discutir com o maluco, que é pior ainda. Não se discute com o técnico de som. Não, não, não. É que nem discutir com o cara que está fazendo a tua comida, né, irmão? Ou com alguém que vai te operar. É, exato. O médico vai te operar. Tipo, não, né? Então, mas foi um aprendizado que eu levei, eu falei, pô, cara, do caralho, mas eu vou botar uma equipe, vou botar a minha equipe pra todo mundo. Só que... Porque aí, meu irmão, o som até tá ruim, mas vai estar ruim pra todo mundo. Mas vai ser democrático. Então, sabe, tipo, puta, vamos fazer maneiro, sabe? E aquele lance também de puta, aí bota uma baterinha, porra, lá. Ah, não, 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 não. Aí, caralho, o cara fica tocando ali tudo cagadinho. Tipo, irmão, óbvio. Vocal bater no bumbo. Não são todos os lugares que você consegue virar bateria pra caralho, pra conseguir, porque se a gente for explicar que não dá pra botar a mesma bateria pra todo mundo. Tem afinações diferentes, tem microfinações diferentes, tem configurações diferentes. Não dá pra botar pra todo mundo a mesma bateria, mas você consegue pelo menos montar um esquema onde não seja constrangedor pra banda tocar antes da banda principal. Isso você consegue. Fato. É, tem que querer também. O problema do Seppur Fest não foi esse, tá? Em nenhum momento a gente foi tratado como banda merda, não. mas não tinha uma estrutura pros iniciantes que não sabiam o que estavam fazendo. Só que... E aí, eu acho que no botarmos a festa eu tinha essa preocupação. Quem não sabia o que tava fazendo eu falava, pô, irmão, chega aí. Não vai ficar Deus darado. Vou te apresentar uns profissos foda aqui que vão te ajudar, vão te falar como é que é, não sei o que, chega aí com os caras. Legal. Cara, eu já ouvi você falar que não existe rock educado. Postura de rock. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Cara, você já deve ter me ouvido falar muita merda se você pesquisou. Eu tenho a capacidade incessante de falar merda. Rock educado, né, rock? Não, eu acho que eu tava querendo dizer um lance que hoje em dia virou muito doido porque mudou pra caralho, né? Eu acho que nessa época que eu tava pensando isso daí, quando a gente fazia as músicas, tipo... A gente fez um disco chamado Música Pra Beber e Brigar. Porque nesse momento aí... Você quer beber e brigar. Também. Mas nesse momento aí, o politicamente correto... Não cabe. Era uma coisa da direita. A direita que era engravatada e que ficava em cima do muro, coxinha, não sei o quê, biriri. E os anarquistas, os bagunceiros, não sei o quê, que queriam falar merda... Mandar geral se foder e tocar o rebu, não sei o quê. E aí, com o passar dessa humanidade bizarra... Não, não, é. 20 não sei quantos anos depois... O politicamente correto, meu irmão, passou a ser a esquerda porque a extrema-direita, meu irmão, passou a ser um... Nazista. É, nazista, mas é um touro desgovernado dentro de uma loja de cristais, agredindo a todos e a tudo sem pensar absolutamente nada. Então, assim, mudou muito esse sentido. Quando eu quis dizer isso nessa época, pois é, eu queria dizer que um rock que não pudesse dizer o que estava sentindo não era rock porque a música, que também já mudou muito, mas a música pop há mais tempo atrás era uma música que não falava coisas muito chocantes até para poder tocar no rádio. E hoje em dia, a música pop fala o que quiser. Foda-se, senta, rebola, chora. Não estou falando isso com uma coisa ruim, não. Não, não, não. Estou falando que a música pop mudou muito, né? Porque se engana quem acha que funk não é pop. Não, funk é super pop, muito pelo contrário. Mas o que eu quero dizer é que antigamente se você fizesse uma música sobre suicídio, ou ela teria uma letra muito parafraseada, ela não seria uma coisa, ou ela não tocaria nas rádios. Uma sutileza ali para falar sobre isso. É, porque era uma coisa, sacou aqui, sacou? E hoje em dia, eu sinto que isso mudou muito. Eu acho que isso mudou muito. E assim, puxando duas coisas, mais ou menos, é, por exemplo, se você para para ler a letra da Paranoide, do Sabá, ela está falando sobre suicídio. Ela está falando sobre um cara que não aguenta mais a própria vida e a música é mó divertidinha. Pois é. Isso também acontece muito, né? É, isso acontece muito. E aí, isso é legal que ele puxou esse assunto, porque assim, você se sentiu em algum momento preocupado com todas essas ondas de cancelamento, porque parece que hoje em dia na arte tem um movimento revisionista, né? Tipo, ah, vamos ver tudo que essa galera realmente escreveu. O que eles queriam dizer com isso nessa época? Eu acho que, por exemplo, uma banda que sofreu um pouco com isso foi o Raimundos, né? Porque tinha umas letras ali que, pô, peraí, né? Por exemplo, aquela Milambi, né? Que me veio na cabeça. É uma letra explícita sobre pedofilia. É, entendeu? É, sim. E assim, só que isso é meio maluco também no mundo, porque assim, o mais comum que você acaba vendo é, sei lá, vai, a primeira, sei lá, a primeira relação de uma mulher acaba sendo com um cara mais velho, sei lá, né? Então, parece que é normal porque é comum, mas aí quando fica na letra, você fala, não, isso aqui é medonho, tá ligado? Hoje seria cancelado. Não, não é normal, não é comum, tá errado, no mínimo a banda tem que parar de tocar a música. No mínimo, no mínimo, do mínimo, se você fez alguma coisa que num outro momento, né? Num momento histórico ali não tinha problema, você tem que parar de usar. A partir do momento que as pessoas tiveram um entendimento diferente, você tem que parar de usar aquilo. Se você continuar usando aquilo, você quer dizer exatamente o que aquilo quer dizer. Você está reforçando, né? Óbvio, fato, eu posso ter falado muita merda, mas, né? Se eu não parei, se eu continuo assinando embaixo das merdas hoje em dia que eu falei, eu estou errado, né? E teve alguma coisa assim que você se preocupou e falou assim, não tem nada, assim, o Matanza efetivamente, apesar de falar muita merda, eu... Merda consciente, né? Não, é assim, o Matanza, a pessoa quem o Matanza sempre esculachou era o Bebum. Então, assim, nunca foi, até na música que a gente fala mal do hippie, no final, o hippie mata todo mundo, sabe? As músicas das mulheres são músicas onde as mulheres são fortes e matam os Bebuns e dominam os homens e roubam o caminhão. Eu sei que na história do Matanza não tem músicas onde tem alguma coisa que eu falei, opa, caralho, eu não posso dizer isso, mas que tudo pode acontecer, pode. Tem gente que entende errado a letra. Tem uma letra que, se a pessoa entender errado, é horrorosa, mas é, quanto mais feio, quanto mais forte o bafo, mais ela gosta de mim. E se a pessoa entender quanto mais forte o bato, mais ela gosta de mim, o maluco vai falar, caralho, você é um monstro. Sim, mas a letra é quanto mais forte o bafo, não é quanto mais forte eu bato. Então, já rolou essa discussão e tipo, cara, campeão, esse eu não estou inventando, está lá no encarto do disco, desde que a música foi escrita. Até porque a gente pode ser maluco, mas não era idiota há 20 anos atrás. Mas eu acho isso muito importante, sabe, ter essa relação com o que você já fez e você saber reavaliar. Que em algum momento, eu sou uma pessoa, que em algum momento eu vou falar alguma merda e vou sofrer as consequências disso, é um fato também, acho que tudo bem. Outro dia um camarada meu passou por uma coisa assim, mais ou menos, e mal. Ele deletou o Twitter. E ele me ligou e perguntou, e aí, cara, você é mais experiente, o que eu faço? Ele também é artista. Eu falei, irmão, desliga o celular, três dias, vai correr e depois você volta e bate de frente com o que você fez, vai pedir desculpa, vai... Você é para pedir desculpa, você fez merda? Então você vai pedir desculpa. É mentira? Então você vai provar que é mentira. Mas assim, tem um momento da parada ali que não adianta você tentar lutar contra, porque é um redemoinho gigantesco, se você ficar tentando nadar contra, você morre. afogado, então deixa o redemoinho te levar, fecha mesmo, desliga, vai passar 3G, não sei aonde, relaxa, vai correr, tomar chope na praia, fazer qualquer coisa que você faça para poder respirar e depois você volta e lida com ânsia, como qualquer outra coisa. Você até... E eu acho certo, se até o cara que comete um grave crime tem o direito de... para o presídio, servir o tempo dele, sair de lá, e a gente é que defende que o presídio redima as pessoas. A gente defende isso, né? A gente fala que o presídio não era para formar os monstros que formam. Tem que reeducar. O presídio era para reeducar as pessoas. Então, se o cara tem direito para o presídio ser reeducado e voltar a ser um membro ativo da sociedade, eu acho que uma pessoa que comete um erro e pagou por isso, se é um crime ou não, ele tem direito de voltar e dar de frente com esse problema e falar, velho, errei, cometi um erro, o erro que eu cometi foi esse, não sei o quê. Eu acho que aí você ouve as desculpas do cara. Aí se você acha que é sincero ou não, ou se o cara entendeu o que fez, aí, meu irmão, aí quentas as conversas. Você segue ou deixa de seguir? mas o fazer merda geral faz. Se alguém levantar aqui, bicho, e falar, ah, eu não fiz merda, eu nunca vacilei, pô, vai tomar no cu. Óbvio que fez. Especialmente nós, homens brancos, que vivemos, meu irmão, os privilégios todos que a gente vive, a gente sabe que vive, irmão. Não é papinho, sacou? de, ah, 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 quero lacrar aqui, não. Porque, pô, a gente é muito mais fácil. Muito mais fácil. Sabe quando é que as pessoas viram pra gente e falam pra gente que estão incomodadas? Nunca. Nunca, irmão. Porque o cara aqui é mais fodido, porque a mulher, eles estão sempre numa posição de desconforto, de, a gente tem uma superioridade que a sociedade joga em cima da gente. Sabe quando é que o cara vai pra você e fala, pô, para aí, irmão, não fala isso não que está me incomodando? Nunca. Pode querer. E a gente vai, falando, falando, porque a gente está aqui, a gente fala, a gente gosta de falar, a gente é carismático. Óbvio que você vai falar merda. Então, pra você, o rock, hoje em dia, pode ser educado? Não. Porque quando eu disse isso daí, eu não queria dizer educado de, de não falar palavrão. Hoje você gosta de Jota Quest. Oxigênio. dizer que o rock, ele é a melhor válvula de escape que existe, né? Eu acho que quando a gente está, porra, com coisas que a gente não sabe dizer o que a gente está sentindo, o rock funciona perfeitamente, que a gente bate cabeça, arranca os cabelos, sobe na cadeira, morde a bunda, mas o rock funciona desse jeito aí. E o rock, ele é um lance ótimo pra falar coisas que a gente não pode falar na mesa de jantar. então, sensações estranhas, inadequações, o rock, ele é muito bom pra falar disso. Então, o rock não é educado porque é isso, ele fala coisas que a gente não pode puxar em qualquer lugar e ao mesmo tempo faz tipo o Paranóide, né? Faz de um jeito que você ouve aquilo ali e é que legal, essa musiquinha. E na verdade, o maluco está cantando a coisa mais bizarra que já aconteceu com ele e tudo bem. Ele está se aliviando, você está curtindo, se alguém entendeu a letra, também está aproveitando, todo mundo aproveita, tudo bem. Sensacional. Cara, a gente tem uma pergunta aqui. Ah, tem pergunta da produção. Eu quero saber sobre essa carreira de ator, eu quero saber como foi entrar em Cidade Invisível, como foi ser dirigido, como foi todo esse percurso. É, uma galera passou a te conhecer por conta desse projeto. É, isso foi bizarro, assim, você vê isso pelo Instagram, sabe? Eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores de décadas de Matanzi e aí saiu Cidade Invisível e dois dias depois eu tinha, sei lá, o dobro. É exatamente isso. A comparação entre a música do meu tamanho, né? O poder da televisão, né? Assim, apesar de ser streaming, né? né? Ainda mais nessa época, porque o Cidade Invisível foi, o Netflix era muito maior que todo mundo ainda, ninguém chegava junto. E o Cidade Invisível foi tipo top 5 no mundo, foi gigante. Foi na pandemia que foi lançado? Não, ele saiu, é, não, ele saiu na pandemia, a gente filmou antes e ele saiu na pandemia. Pode crer. E ainda assim, saiu um, assim, já pro segundo ano, se eu não me engano. E foi foda ali, foi muito grande. Cara, esse lance de ser ator, ele tem aquela similaridade que eu falei lá no início, né? Que é o lance do instinto e ele tem um outro lance que é o contrário absoluto que é de ser vocalista. Que no palco você aprende a fazer tudo gigante. No palco, não importa o que você faça, tem que ser grande. Você vai parar pra beber uma água, tem que fazer parte do espetáculo. Tipo, meu irmão, para, você tem que ocupar um espaço enorme. Tem que ser expressivo, né? Na tela, é o contrário. No teatro, não. Mas na tela, velho, uma sobrancelha que você levanta quer dizer alguma coisa. É, eu tenho dificuldade com a galera que vem do teatro pra fazer sei lá, publicidade, pra fazer curta. E a galera não tem a sutileza ali, cara. As caras são gigantes. Às vezes não tem que fazer nada. Às vezes a cena é não fazer nada. É quase impossível. Te juro, uma pada muito doida. É quase impossível. Não fazer nada. Passar uma tela em branco e não dar nada a pensar. Quer dizer, na verdade, dar toda a abertura pra eu querer pensar qualquer coisa pra ele não entender. Pra depois a cena chegar em um segundo lugar. pra não virar novela da Record, né? A Aralha é muito difícil. É muito difícil. Não vira Record. Mas aí, na real, foi o seguinte. Os mutantes. Eu fui chamado pra fazer um lance do Luiz Fernando Carvalho, Dois Irmãos, na Globo, que era uma série muito legal, com o Fagundes, com o Kaohan Raymond, de uma pada pica, assim. E o cara chamou, tipo, eu quero aquele cabeludo ali. Quero esse cara do jeito que ele é. Eu quero esse cara. Já é o personagem. O cara me ligaram, meu irmão, vem aqui. Mas o que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada. Tem que ser você. Tá aqui o texto, vai lá, faz o texto aí. Mentira, porque o texto, na verdade, era um brasileiro que fingia que era gringo. Então, na verdade, eu tinha que fazer uma imitação mal feita de um gringo no Brasil. Eu já tomei um golpe de um cara assim na rua. Então, era eu. Então, difícil pra caralho o papel, óbvio. De primeira parte que eu fui atuar na minha vida era com o Antônio Fagundes me dando vácuo. Um sotaque bizarro. Um sotaque fake, só que fake bem feito. Não, bizarro. E tomando esporro do Fagundes. Tipo, o primeiro esporro que eu tomei do Fagundes eu já, meu irmão, já foi. Agora já perdi aqui, agora vamos embora. Como que foi? O que ele falou? Ah, bicho, a gente fez a cena aqui e fez pra mim aqui. quando virou pra ele eu tinha que dar um teste de volta e eu desconcentrei, não dei. O maluco, porra, meu irmão, meu teste aqui, caralho, porra aqui, não sei o que. E eu tipo, tá bom, seu Fagundes, agora já foi, vamos embora. Caralho, bicho, que supoco. Mas aí foi o primeiro lance que eu fiz e gostei pra caralho. Aí gostei pra caralho e aí fui mordido pelo bichinho mesmo. E aí falei, não, vamos ver como é que é, vamos estudar, vamos entender, vamos ter recurso aqui porque tem que ter recurso. o lance é difícil. Não vai ser oba-oba aí. Não, você pode se dar bem em um papel que seja muito tranquilo pra você, você pode se dar bem com dois papéis que sejam muito a sua cara, mas se você não tiver um arcabouço técnico ali, porque é aquele lance da banda, eu posso passar minha vida inteira fazendo aqui, o meu Matanzo aqui é um lance que eu faço instintivamente. Mas se eu for cantar ali do ladinho ali, eu não tiver um... Cantar um MPB. É um arcabouço teu, eu não canto, de fato. E aí eu entendi que não, porra, tem que dar uma estudada. E aí comecei a estudar, comecei a trabalhar, procurei gente legal pra trabalhar junto, li muito. E aí fui entendendo o que eu achava que era mais legal, cheguei nesse lance do Meisner lá, que eu acho que é uma coisa de realmente entrar na cena interagindo com as pessoas que é o que eu mais acredito hoje em dia. Não ficar em casa olhando pro espelho e pensando caras, né? Porque existem técnicas que são essas, mas não é a minha. Ou, por exemplo, ficar lembrando de coisas, porque teoricamente é o stand-lives que mais primitivo, né? Seria pensar em coisas que te levaram pra aquele lugar. Pensar na morte do cachorro. É, pois é. E assim, aí você sai do lugar onde você tá, né? Sim. Se você tá no meio da cena e você tem que pensar numa coisa que te deixou triste pra parecer triste, você perdeu esse... Não, o texto você sai, porque o texto sai, mas esse daqui você perdeu. Mas é o que funciona pra mim. Não é... Não é o... Uma regra. O certo. Mas aí foi isso, começou a rolar. O Cidade Invisível, por exemplo, foi um lance que eu fiz com teste direitinho, fiz teste com todo mundo. Você teve uma participação direta ali com o Saldanha, com o Carlos Saldanha? Direto. O Carlos Trampa, o lance todo, desde o início, ele é um maluco bizarro, incrível. O cara admiro muito ele. Pixe, é um cara que tá com a gente aqui sem nenhuma afetação, sem nenhum... muito pelo contrário, sabe? Só parceria, só gente finíssima, um brotherzão, apaixonado pelo que faz também, sacou? O cara vem da animação. É, e o cara que fez, o cara fez, meu irmão, o cara fez, era do gênero. Cola com a gente aí, Carlos Saldanha, que era da convidada. Eu vou se amarrar. O cara é gigante no mundo, parada monstro, e o cara tá contigo ali desenrolando de boa, muito tranquilo. Essa experiência do Cidade Invisível foi muito boa. Eu não sabia, porque eu ainda era muito iniciante, mas eu tava com uma galera muito especial. O trampo todo foi muito legal, foi muito astral, foi muito maneiro, e eu fiquei muito apaixonado ali. E aí fui fazendo mais coisas, fui conhecendo gente pra caralho, fui fazendo mais um monte de coisa, aí chama pra fazer as coisas da Afro Reggae, porra, aí são as paradas de ação, aí vou lá fazendo as coisas infantis no Gloob, é mó legal, sacou? Tipo, esse lance, uma vez eu tava pra sair de casa, eu fui fazer um filme de terror. Muito legal. Não, filme, um longa mesmo, que daqui a pouco vai tá saindo, depois eu falo mais sobre ele, mas ele é bem legal. Inclusive, tem a Cristina Pereira, aquela clássica do Cacete Planeta, que todo mundo sabe quem é, e a Ana Lu Prestes, uma galera muito maneira. E aí, um dia antes de ir, eu tava conversando assim, pensando, cara, a gente nunca sabe pra onde é que a gente vai, cada parada dessa, a gente não tem ideia, porque é um mundão, micro mundão, a gente entra naquele microcosmos, ele é gigante, tem de tudo, todos os tipos de pessoas, beleza, vamos ver pra onde é que me leva isso amanhã. Aí tá bom, o cara me buscou em casa, ia filmar em Barra Mansa, perto, eu moro na Serra do Rio, ali perto, vamos ali pra Barra Mansa, blá, 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 a estrada, o cara pega, aí entra num pico, uma fazenda, fazenda, o cara vai, não sei o que, vai, caralho. Irmão, o lugar que a gente ficava hospedado, e onde filmava algumas partes do, do filme, era uma fazenda, do século XVIII, que foi transformada, num puto hotel boutique, de oito quartos, com uma criação de búfalas, e uma plantação de café orgânico, um lugar no meio do nada, com porra nenhuma, sem celular, e meu irmão, o cara nos quartos, sinistros, e gigantes, e a parada, um lugar muito doido, e a gente filmava, as outras paradas, a casa mesmo, que era o pico sinistro do filme, era numa fazenda do lado, que era um matadouro, do século XVIII também, com uma vibe, meu irmão, um porão, tipo, todos os lugares, absolutamente cheios de histórias, aliás, das mais escabrosas, mas era um reality show, ou era um filme mesmo? era um filme, só que as locações eram, meu irmão, muito sinistras, e muito, muito sinistro, os filmes, as duas fazendas, funcionaram, durante muito tempo, a base de escravizado, as duas fazendas, então você imagina, meu irmão, o que que, né, o que que não era aquilo ali, o que que não passou pra aquele lugar, mas então é esse lance, sabe assim, tu tá ali na tua casa, de repente tu é levado pra um lugar, e tu passa num buraco, numa fechadura, e tu sai do outro lado, caralho, gente muito doida, gente incrível, Pornalô Prestes, que é uma atriz foda, que viveu uma porrada de coisa doida, desde, sei lá, quando, a Cristina, que é do caralho, um monte de gente legal, que tu conhece, daqui a pouco aquilo, apaga, aí tu vai pro próximo, aí é muito doido, aí eu vou fazer lá, sei lá, o arcângel renegado do Afroreg na Globoplay, e aí é tipo, então tá bom, pandemia, a gente ia filmar isso daqui no norte da África, mas não vai rolar, então vamos fazer uma vila do norte da Nigéria aqui agora, e aí, direção de arte, meu irmão, prepara aí, aí a 40 minutos do Rio de Janeiro, os caras acham um descampado enorme, sobem a vila inteira, chamam 300 imigrantes, meu irmão, e aí começa a contar uma história, aí você começa a contar uma história brava pra caralho, daqui a pouco os imigrantes começam a te contar as histórias bravas que eles viveram muito semelhantes àquela história que você tá filmando ali, que rola pra caralho, e é muito doido, e é muito barra pesada, muito barra pesada, porque a gente fez uma vila que era invadida pelo Boko Haram, e aí a gente ia lá de mocinho, porque a gente tinha que salvar lá uns funcionários de uma empresa farmacêutica, e... O Boko Haram era os caras que mutilavam as pessoas, né? Pois é, e aí daqui a pouco, meu irmão, quando você começa a trocar ideia com as pessoas, os caras começam a contar, tá vendo ela ali? Passou por isso duas vezes, tá vendo aquele cara ali, meu irmão, então o pai dele é isso, e meu irmão, todo mundo ali. Aí é imersão ali, né? Meu irmão, e aí é difícil pra caralho, então são todos esses universos que, pô, e a gente fazendo cena, tiro, tiro, tiro pra caralho, tiro pra caralho, tiro pra caralho, tiro pra caralho, porra, daria muita, muita, muita zona, bomba, literalmente tudo, bom, cinco dias depois rola aquela história lá do Rust, do... do... do malandro que deu um tiro no filme... Ah, do William Baldwin. É, do Baldwin, exatamente, do Alec, né? Cinco dias depois rola um lance desse, Vivenciando uma coisa bem parecida. É, bom, tipo, éramos... Arma pra todo lado. eram centenas de metralhadores e nós, que éramos os mercenários super especialistas, chegávamos no lance e... Tipo... Caralho. Tudo airsoft? Não, tudo fechinho. Quase tudo fechinho. Quase tudo fechinho. Mas aí rola um treinamento de você manusear as armas também? Ou... Eu já sabia. Eu já sabia. porque como esse lance do Afro Reg tem uma preocupação gigante assim com as especificidades realistas do lance, a gente fez uma semana de treinamento com o professor do BOP, sabe? Porque eles fazem mesmo. Pô, tem lá o Mikael, que é o cara do Arcanjo Renegado, que é do BOP. Pô, então o Marcelo fez o treinamento mesmo. O Marcelo anda do jeito do BOP, se tem... Ele tem a técnica do BOP, porque um cara do BOP que assistir aquilo vai falar, não, beleza, esse cara aí é o lance. A gente era um pouco diferente porque a gente era um grupo de paramilitares. E aí, teoricamente, eu sou russo, o outro maluco é colombiano, o outro maluco é nigeriano. Você passa por russo fácil, né? Mais do que por brasileiro, né? Então rolou um lance de mesclar técnicas do mundo para que aquilo fosse realista, mas ao mesmo tempo também não é um lance... Não tem uma disciplina... Super organizado, né? Porque não é nem questão de ser super organizado. Então os caras pica, sacou? Mas são os caras que pica mais velho. É, o faixa preta do moitá, o faixa preta do karatê... Então o cara, ele não segue as regrinhas exatas do exército porque não tem um superior para dar esporro nele porque ele está com a bota desamarrada, mas ele também não vai dar mole porque ele sabe o que faz ele sobreviver ou não. E pode usar barba também. É, pois é. Exatamente. Então, mas rola um treinamento fudido de atirar muito com arma de verdade, de fazer todo treinamento de movimentação, como é que você entra num lugar, como é que você não entra para... Você não comete um erro. Quer dizer, você não comete um erro. Você vai instruído taticamente para fazer o lance. Tem produções que fazem isso. Essa daí é uma produção que super toma conta disso. Sim, para não ter gafe, né? Você curtiu essa parada ou... Porra, eu acho do caralho. Eu acho que a preparação é um barato. Quando a preparação é esse tipo de preparação, eu acho legal pra cacete. É, porque não agrega só para o filme em si, né? Mas você leva para a vida, né? Tipo, você... Ensinamentos. É, saber carregar e manusear uma K-47, sei lá, sabe? E, velho, a gente fez as coisas mais estranhas. Tipo, saiu para dar tiro com a Desert Eagle. Caralho. Nem precisava, né? Bum! Uma porra de um canhão de mão e coisa que muita gente que trabalha com isso a vida inteira nunca fez. E é muito divertido, óbvio, o meu lado. Criança de IDO, se eu falar que não é, eu vou estar mentindo profundamente. É irado. Eu fui gravar no Exército também, cara. Os caras disponibilizaram para a gente quando a gente foi fazer esse lance do Exército sem homens. aqui em Barueri. Acho que 10 tanques para disparar. Umas coisas absurdas, assim, a gente conseguiu. Caraca! E, mano, tem no meu Instagram. Puta, foi muito foda. E eu fico pensando, cara, qual a oportunidade que eu teria de estar lá, entrar no armamento, assim, ó, mano, escolhe aí e tal. E, cara, os caras lá com as armas fazendo tudo da forma que deve ser feita. Mas, cara, disponibilizaram para a nossa produção, assim, de uma forma absurda. Você fala, nossa, que louco. Foi o Duda Nagli que estava atuando. É foda, né, cara? Essas coisas de fazer filme, série, esse incrível, esse lance de outro mundo aí é foda demais, né, cara? É legal. Cara, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz também, que para a música normalmente é mais difícil. A gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. e essa música tem que dizer algo que tenha marcado a sua vida, que te traga uma memória afetiva, algo que tenha representado bastante para você. Uma música da sua vida. É, você tem razão. Para um músico isso é muito difícil. Na verdade, é difícil. Exatamente. Cada dia a gente vive de música. Tempo. Tem uma música importante. Tem uma música chamada Girl From North County que tem no Nashville Skyline do Bob Dylan que canta ele e o Johnny Cash. O que ela te diz? Essa é uma música sobre coisas que estão lá. Ele fala de uma... Para mim não é o caso de ser uma pessoa que ficou e ele fala que ele ama essa pessoa e ele quer que essa pessoa se aqueça no inverno. Não é por ser uma pessoa, mas as coisas que eu que eu passei e gostei muito e sei que elas estão lá e elas continuam lá. Eu quero muito bem a elas. Eu fiz muita coisa na vida e a última coisa que eu quero na vida é ser aquele cara que passa e depois foda-se. Pode ser que eu nunca mais volte, mas teve muita coisa maneira que eu passei que eu quero que estejam bem. E essa música diz exatamente isso para mim. Tudo bem, ela está lá. Eu não estou falando que eu vou voltar. Não é isso. Mas teve uma parte de coisa maneira que eu fiz na vida que eu quero que... que eu quero deixar claro que foi bom. que eu quero deixar registrado. Senão a gente parece que não viveu, ou vive cuspindo o prato que comeu, ou acha que tem que destruir tudo para nascer de novo. Tem que apagar o passado. Não, é, não. Não, acho que a vida boa é tipo, tem uma pessoa, você vai passar não sei aonde, tem uma mulher lá que eu amei muito, fala para ela que eu continuo amando ela, fala para ela ficar quentinha no inverno, ver se ela continua bonita do jeito que eu imagino ela. Porque você vai voltar lá para casa com ela? Não, não, não. Estou aqui bem. Outra parada. Mas é isso, sabe? Porra, Matanza mesmo quer dizer muito isso para mim, sabe? Eu morro de orgulho do Matanza e foi uma banda que terminou e depois eu fiz outra e eu podia ter nojinho e eu podia, sabe, cuspir no prato que eu comi. E ao mesmo tempo, não, tenho muito orgulho, gosto muito, adoro as músicas, a maioria não fui eu que fiz e tudo bem. porque fui eu que fiz esse rolê todo e é irado, sabe? E eu, nesses, sei lá, quantos anos de estrada conheci gente para caralho e tive muitos amigos e pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem sejam, mas espero que estejam bem, sacou? Maravilhoso. Cara, a gente não pode deixar de falar, o Barão pediu para eu falar do seu álbum, do seu clipe. Ah, sim, não. Matanza Ritual vem aí a plenos vapores, né? Na verdade, a gente escolheu não fazer um disco agora, a gente escolheu ir fazendo singles por enquanto. Eu acho que atualmente... Vai lançando aos poucos. Eu acho que é mais legal para a gente porque cada música que a gente faz a gente vai... Evoluindo, né? É, porque a gente não é uma banda com um histórico, né? A gente, tocando junto, tem muito pouco tempo. Então, a cada música que a gente vai fazendo realmente a gente dá um super pulo, sacou? E já vai para um outro lance e a gente já se entende melhor porque realmente são mundos muito diferentes entre os quatro musicais. Isso é ótimo, óbvio, mas a gente precisa de tempo para conseguir ver onde é que isso junta, né? E aí, então, a gente agora vai estar gravando uma música nova chamada Rei Morto. E vamos fazer um... Rei Morto. Rei Morto, é. E a ideia do Rei Morto é... Tem uns caras que tem o rei na barriga, né? E tem uns caras que tem um rei na barriga só que é um rei morto. Tipo, meu irmão, tudo de merda que o maluco possa pensar, fazer, tem lá um rei... É tipo esse rei que não manda porra nenhuma. Não, não, e é um rei escrotasso, assim, putrefato na barriga do cara dando as piores ideias do mundo e o maluco, é, pode escrever, vou fazer muita merda. É, bom, é uma música, não se deve explicar, né? É como qualquer música, qualquer piada, a gente não deve explicar, mas a gente vai estar gravando essa música agora, domingo, segunda-feira, a gente está gravando um clipe e eu espero que bem em breve a gente esteja mostrando, porque essa eu acho que está muito a cara da banda atualmente e a gente trampou junto, a gente viajou junto para compor, rolou um lance bem maneiro, assim, é, de poder, pô, depois de muito tempo tocando junto, a gente poder tirar um tempo para tocar junto, compor, o que você pensa, sabe, o que você acha. Registrar uma parada. E aí, eu acho que isso daí vai ser um grande barato para a gente, uma música que eu estou muito amarradão de gravar logo. E outra coisa, fazer um álbum inteiro, não só o tempo que consome, mas de vez em quando, é o que você disse, a banda já tem que estar com uma certa quilometragem para fazer sentido fazer um álbum, porque senão fica aquela coisa, tá bom, eu preciso compor 10 músicas para compor o álbum, para, saca, eu acho que... A galera vai consumir tudo isso agora? Cara, não é só isso não, a gente, eu fiz quase que um álbum com o Antônio, assim, durante a pandemia, essas porra toda, a gente fechou umas 8 músicas, e eu acho que essas músicas não vão sair, sacou? Porque teve um momento dessas músicas, a gente fez elas, não estava tocando ao vivo, pá, 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 desandou, a gente começou a fazer outras coisas, já começou a ir musicalmente para um lado um pouco diferente, não sei o que, aquelas músicas lá já ficaram em outro lugar. Deixaram de fazer o sentido. E aí assim, pô, agora eu posso fazer um álbum? Tá bom, agora eu poderia parar com os caras de fazer um álbum inteiro, mas o álbum é uma foto, né, e se não pega na hora, ou se você tirar uma foto hoje e mostra daqui a 3 anos, já não é você, então, cada vez está mais difícil fazer isso, fazer um disco que você consiga compor rapidamente, montar, não sei o que, para lá, e se ainda sair com a tua cara, né? É, porque tem que dar aquela parada, tem que dar aquela focada, senão... E musicalmente tem ainda esse lance de, pô, vou trabalhar a música, tal, e aí você lança 10, aí você começa a trabalhar uma, tem outras ali... disco é... Desculpa te interromper, mas disco é teimosia de roqueiro, disco que a gente conhece, de querer fazer disco, porque a gente aprendeu assim, a gente entende que um disco tem conceito, tem uma história, você gosta de fazer a ordem das músicas, você gosta de uma capa que englobe tudo, não sei o que, blá 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 blá, porque comercialmente falando, é melhor fazer singles separados, fato, para trabalhar, para fazer videoclip, porque aí cada vez que você vai lá no lance, você está trazendo uma coisa fresca, um disco... Você está alimentando, né? Você lança um disco hoje, aí você bota uma música, aí daqui a dois, três meses você vai lançar um outro clipe, mas a música não é inédita, as pessoas já ouviram aquela música, aí o cara vai ver, porque se o clipe é do caralho, antigamente valia muito a pena investir no clipe, porque porra, tinha MTV, tinha não sei o que, hoje em dia não vale a pena, você faz um clipe que ele é meio... imagem ali para o lance, aí o clipe já não é do caralho, a música já não é inédita, fodeu, o que você está fazendo? Questão estratégica, né? É, assim, comercialmente falando, claro, um disco solidifica o seu trabalho, óbvio, o cara, pô, mas isso aqui, tem não sei quantos discos, mas essa molecada aí não quer dizer nada. O disco ajuda, na verdade, mais a ter um repertório para o ao vivo, né? Porque assim, o que você vai chegar no ao vivo, você não pode tocar só um single e falar, boa noite, tá ligado? Tem que ter corpo, né? O trabalho. Então, por exemplo, você já tem uma carreira, você já tem o seu corpo, né? Nesse caso aí, por acaso, eu tenho, sei lá, 8, 10 discos para dar suporte, posso, tenho toda uma carreira para escolher o que tocar, realmente, e aí, pelo contrário, né? As coisas que eu toco, para mim, pelo menos, vem carregadas de uma carga super pesada, tipo, cara, preciso continuar chegando junto, sacou? Não posso, meu irmão, caralho, então o que eu vou fazer? Caralho, vou fazer uma espada muito foda, vou me chutar muito, sacou? É, eu fico lutando comigo mesmo, de, todo dia, sabe? É um anjinho de um lado, e um demoninho do outro, e o demoninho falando, meu irmão, tem que botar para foder, tem que ser do caralho, não sei o que, não, cara, na verdade, a luta é pensar ou não pensar, sacou? Ou eu penso no que eu estou fazendo, no que foi uma tanza, nas coisas que a gente já fez, que eu tenho que chegar junto, porque caralho, não sei o que, ou eu falo, meu irmão, escrevi uma música, gostei, vou gravar e foda-se, sabe? E aí fica o demônio e o anjo, e o anjo fica lá, não, cara, você escreveu uma música, vai lá e faz sua música. Razão e emoção. E o demônio fica lá, não, meu irmão, tem que botar para foder, porque tem que mostrar para todo mundo, que caralho é foda, e tu fica, caralho, isso daí é de outra banda. Meu emo, É, então, pois é. Pois é, ninguém fala grandes clichês sem que eles sejam verdade. Todo grande clichê é verdade, se não, não era clichê. Pode crer. É, isso é verdade também. Cara, obrigado, muito foda, obrigado pela participação aqui. Estava trabalhando? É, foi um grande prazer, ter você aqui, obrigado também, Victor. Muito obrigado, Mafia, pelo convite, valeu o Jimmy, por participar desse bate-papo do caralho. Aliás, mas é isso. Deixa suas redes sociais aí, para quem não te segue ainda. Para quem tem que ver aí, tem Jimmy London Oficial, que é Instagram, é, também é, o YouTube, o meu YouTube, eu acho um lance legal de seguir, se vocês quiserem seguir, é Jimmy London PQP. Eu não sei porque eu botei esse nome, mas eu botei. Não, é bom, é bom, é bom o seu nome. É, mas é Jimmy London PQP, o YouTube é legal, que inclusive vai sair esse clipe aí, acho que é maneiro. Legal. Mas se você quiser me seguir mesmo, o Jimmy London Oficial do Instagram, que é onde eu mais posto, e o YouTube, que é onde saem, né, os trabalhos, são as coisas mais importantes. Site, por exemplo, quem é que vai ver aquela porra daquele site? Mas eu vejo meus sites. Só para mandar para possíveis apresentações, né? conhece aí. E vou te falar, se eu mandar eu estou errado, né, porque não tem nada atualizado naquela porra. Quer dizer, até tem, mas sabe como é, A galera já ficou para trás, né, no site. Deixa suas redes sociais aí também, Vitor. Bom, meu Instagram é fácil, é arroba Victor Cutrali, apenas isso. Fala para a gente, como é que é o Cutrali? Ah, cu de cu, trai de traço e lê de lelé da cuca. Geralmente vem uma vinheta acompanhando. É que eu não estou no meu podcast hoje. Não, mas é. E, também tem o Instagram da Vibe Loca, que é vibe loca.equipamentos, que para quem aí é do mundo do audiovisual, tudo mais, está precisando colocar umas câmeras foda, umas iluminações iradas. Tá, só entrar em contato. As câmeras estão todas quebradas, mas as câmeras são gente fina. Cusano. Não é nada, só equipamento bom. E é isso. Segue aí o Plugado Podcast em todas as redes também, se inscreva, dá uma força aí para a gente. O projeto está crescendo. Obrigado pela audiência. Obrigado, Jimmy. Obrigado, Cutrali. Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu. Valeu.